Papai! Papai! Trollsilla Trollsilla! Outra vez você exila idiota? Fora daqui! Trollsilla vir perguntar para papai se ela pode ter um mascote de estimação. Trollsilla Trollsilla! Desde que seja longe da minha casa você pode ter até um dinossauro. Trollsilla! Trollsilla trazer mascote para casa de papai. Eu não te disse para não trazer um mascote para minha casa? Ah! Esqueça! Deve ser um mascote inofensivo que não faz mal a ninguém. Mas que porra é essa? Onde diabos você arrumou essa porcaria Trollsilla? Trollsilla achar mascote em caverna fedida em bairro da terra. Trollsilla Trollsilla! Trollsilla Trollsilla! Leve já essa porcaria de volta para o esgoto antes que eu... Socorro! Alguém tira essa porra de cima de mim! Mascote de estimação de Trollsilla gostar de papai! Trollsilla Trollsilla! Trollsilla Trollsilla Vamos lá.